Boa noite pessoal, cansados, boa noite pessoal, quando a gente tem essas ideias no escritório das vinhetas de entrada, caraca, vendo a minha aqui ficou bonitão, ou só eu fiquei bonito, os outros também estavam? Bom pessoal, é uma felicidade imensa dividir sempre o palco do Arno de Conference com colegas, profissionais maravilhosos que pisam aqui, tenho a felicidade de conviver e conhecer todos eles, e há alguns anos já, eu sempre venho trazendo as temáticas de empreendedorismo para consultório, se não me engano desde 2015 a gente fazia mesas redondas de gestão, de lojas, de carreiras, em 2017 a gente começou com alguns debates, aí começou mais forte essa vivência dentro do empreendedorismo. Então eu sempre separo uns minutinhos para poder falar para vocês um breve momento, eu sempre falo que eu tenho a oportunidade de estar nesse palco, mas eu prefiro muitas vezes de verdade oferecê-lo a outros profissionais. Então, a história que eu queria contar para vocês é sobre o rei Salomão, alguém conhece a história do rei Salomão? Eu vi um sim. E o rei Salomão, dizem que foi o rei mais rico que já existiu, de toda a história, ele quando tinha 12 anos de idade, ele teve um sonho, e nesse sonho Deus falou para ele, Salomão, pede o que você quiser, que eu vou te dar para te ajudar a governar o seu povo. Ele podia pedir tudo, podia pedir tudo, dinheiro para governar um povo, interessante, ele podia pedir o que ele quisesse, e ele escolheu a sabedoria. Eu usei essa imagem aí justamente porque a sabedoria que ela fez, ela atraiu riquezas para ele. Então, essa história não é tão a fundo, porque o que eu quero comentar vem muito do livro, sobre o Salomão, o homem mais rico que já existiu, e ele, quando eu o li, ele realmente me trouxe, eu tive essa trajetória, eu separei para vocês quatro passos para realmente como a gente deve prosperar no mundo. Ele usou a sabedoria para governar um povo. Por que a gente não pode, nós mesmos, usarmos a sabedoria para poder gerenciar a nossa carreira, usar a sabedoria para gerenciar a nossa vida, os nossos conhecimentos como um todo? Então, é um livro que todo mundo que está nesse modo de empreendedorismo, sucesso, obrigatoriamente tem que ler, depois do fim do consultório. Então, fica a minha segunda dica aí, o Salomão, o homem assim que existiu. Mas o que eu queria falar para vocês é que muitos de vocês me conhecem através de imagens junto ao Arnold. Então, o Bruno é o cara que faz o Arnold Conference, é o amigo do Arnold. Uma vez eu fiz um stories e tinha lá o que as pessoas me chamam. A primeira é o amigo do Arnold. As pessoas falam, você fala com ele? Falo. Ah, mas você fala mesmo? Eu falo, juro, para o WhatsApp. É mentira, gente, não é tão assim essa amizade, não. Mas o que eu queria trazer dos bastidores para vocês é realmente um pouco da trajetória enquanto empreendedor, enquanto eu acredito e sou grato por ter uma trajetória de sucesso. Então, atualmente, eu sou proprietário, CEO da HQ Content, da Science Play, da Prana, que a gente está lançando oficialmente aqui no nosso evento, no Arnold Conference. E também agora estou no grande desafio, numa jornada de construir um eco-hotel em Brasília, as beiras do Lago Paranoá. E o que mais eu sou agradecido, talvez, com essa história de Salomão, é com a sabedoria. Porque é uma coisa do qual... Sabe aquelas coisas que vocês fazem assim? Umas coisas que você fala assim, eu sou bom, e tem outras coisas que você fala, nossa, eu sou feliz com esse meu comportamento. E uma coisa que eu sou muito grato e feliz é que, de todos os projetos no qual eu me envolvo, a ideia foi minha. E aí as pessoas falam assim, nossa, mas como você consegue? De onde sai tanta ideia? E eu falo, não me deixa, não é, anjo? Pedalar, uma hora e meia. Se me bota para pedalar, já era. Se me deixou praticando atividade física, a cabeça fica funcionando a mil. Então, todos esses projetos, o Arnold Conference, ele veio de um evento internacional, mas o Congresso não existia, foi criado por mim, morei nos Estados Unidos, repliquei esse projeto do Arnold Conference. O Arnold era na Europa, era na Espanha, agora na Inglaterra. Então, o Arnold Conference também foi para a Austrália, para a África do Sul. Então, eu fico muito feliz mesmo de, nossa, não é brilhante? Você tem uma ideia e vê-la replicada no mundo inteiro. O Meeting de Nutrição Eficiente, eu convidei o Luciano e falei, Lu, acho que tem um espaço para você nesse mercado, para você ser dono do seu próprio evento. Convenci ele e apresentei um projeto. Todos os projetos do qual hoje eu executo foram criados e idealizados por mim. E isso, talvez, não de uma forma direta, mas foi como talvez eu tenha conversado com Deus e pedi também que me desse sabedoria. Ainda não estou como Salomão, um dos homens mais ricos que já existiram, mas estou ali brigando, Jeff Bezos, Elon Musk, a gente está se alternando, não é, pessoal? Então, eu queria trazer para vocês os quatro passos para prosperar de acordo com o Stephen, que escreveu o livro do Salomão, um homem mais ricos que existiu, que é o primeiro, é acorde para a realidade. Então, trazendo esses viés do livro, a primeira coisa é o estado de consciência atual. Então, onde nós realmente estamos? Só que, muitas vezes, a gente se sabota, vai. Não, estou bem profissionalmente. Aí vocês vão ver até a quarta proposta de prosperar. Então, qual é realmente aquele estado atual de consciência de onde você está profissionalmente? Qual a sua condição financeira, qual a sua capacidade intelectual, a sua capacidade de transcrever tudo o que você pensa na prática, na nutrição, isso, às vezes, é meio difícil. Ok, tenho muita sabedoria, mas o que eu faço com isso? Então, muitas coisas também, quando a gente vai ver de acordo com a realidade, é que nós, seres humanos, somos eternos procrastinadores. Quantas coisas, a gente realmente, não, eu sou bom nisso, e a gente vai para um caminho e a gente, de repente, abandona, sem a menor ideia por quê, a gente abandona. Vamos lá, acredito que vocês não. Vocês nutricionistas não vão errar isso. Todo mundo segue uma dieta rígida aqui, não é isso? Vocês não erram uma dieta. Mas todo mundo, pessoal, fura uma dieta, todo mundo erra a dieta, você, o seu paciente, todo mundo se sabota o tempo inteiro. Só que, às vezes, você vê o seu paciente se sabotando na dieta. E você? Quantas vezes você se sabota em projetos, em ideias, sonhos que você tem, que você começa alguma coisa com muito ânimo e, de repente, você larga no meio do caminho? Então, essa pergunta é forte. O que você parou no meio do caminho e o que poderia ter te levado mais longe? Se a gente for parar para pensar, de uma forma mais profunda, nessa pergunta, nossa, a gente teria realizado tantas coisas. E aí tem uma coisa na qual dificilmente eu executo, eu faço, que é desistir no meio do caminho. Eu sou teimoso. Eu realmente, quando tenho... E esse é o grande problema de ser criativo, porque você tem inúmeras ideias e quer executar todas até o fim. Então, acordar para a realidade é o primeiro passo para prosperar. A gente saber realmente o nosso estado atual de consciência, onde nós estamos, e aí a gente vai continuando aí para onde nós vamos. Quais são as nossas visões? Onde a gente quer chegar? O que a gente quer fazer? Muitas pessoas... Ah, pessoal, eu aprendi uma coisa depois que eu escrevi o livro. Não é prepotência minha, eu escrevi o meu nome na minha apresentação, porque essa frase está escrita no meu livro. Então, logo ela está de seguida no meu livro, Quando eu vou escrever, eu tenho que me citar. Olha que legal. Aprendi isso com o Esker Junkedrup. Então, a partir da sua essência, construa a sua visão de futuro. Muitas vezes a gente se perde, simplesmente se perde. E eu acredito que eu comecei a prosperar quando a gente dá um passo para trás, a gente consegue ver a nossa vida um pouco mais de longe. A gente passa um filme na cabeça e a gente consegue ver realmente quem nós éramos. A gente dá um passo um pouco mais para trás. Daqui a pouco eu derrubo o telão. A gente dá um passo um pouco mais para trás, a gente amplia as nossas visões. Eu começo a ver a nossa vida desde a nossa infância até a nossa juventude, início de carreira. E a gente vai vendo características que vão definindo os nossos passos, que vai fazendo nos tornarmos quem nós somos atualmente. mas, se a gente voltar lá atrás, realmente, dentro de nós, a nossa essência, é muito mais fácil a gente construir os próximos passos, porque não vai ter interferências de pessoas, de pessoas que querem te conduzir por um caminho, às vezes, errado, te vender ideias, talvez, do qual não fazem parte do teu pensamento, e você quer resultados a curto prazo e quer fazer, às vezes, por dinheiro. Ok, temos contas para pagar. Eu também já entrei em projetos de curto prazo, que dão bastante dinheiro, do qual eu não concordei. Mas, se eu tenho essa essência, se eu tenho a consciência dessa minha essência, rapidamente eu saio. E hoje, graças a Deus, eu posso, sim, me envolver em projetos somente no qual eu acredito. Quando a gente fala sobre definição de visão, nós temos metas de crescimento, metas profissionais e metas financeiras. É comum, quando a gente conversa nos corredores, nossa, eu estou crescendo meu consultório, já estou fazendo 5 mil, já estou fazendo 10 mil, já estou fazendo 15 mil, já estou fazendo 20 mil. A gente fala na moeda, no dinheiro, no resultado financeiro. Só que essa meta, ela começa muito lá atrás. Eu sempre falo, toda vez que começa o ano, aquelas metas de ano novo, sabe? Eu, geralmente, coloco em micrometas. Eu divido nos pilares da vida, são os pilares no qual eu me referencio. E eu, realmente, coloco passo a passo de como eu consigo crescer pouco a pouco até chegar nas minhas metas profissionais. Muitas vezes, eu coloco também nesses meus pilares as metas pessoais, para lá, no final, eu realmente saber o que vai vir de dinheiro. Quem já teve a oportunidade de ler o livro, quem já teve a oportunidade de ver a minha palestra sobre como faturar mais, eu sempre falo que você vai começar a ganhar muito dinheiro quando você se importar menos com isso. Porque você está preocupado muito lá na frente. Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ganhar dinheiro. Nossa, mas eu preciso... Ok, a gente precisa pagar a conta, gente. Não estou falando que você não precisa pensar no dinheiro. Mas a gente tem tanta coisa até lá para pensar. Então, se a gente definir com clareza as nossas visões, a gente começa a prosperar. As parcerias eficientes, e é onde eu sou um grande fomentador de parcerias. Em todos os projetos meus, eu tenho sócio. Então, tem essa frase, que está também no próprio livro de Salomão, que inúmeras pessoas são profundas conhecedoras de um pequeno número de coisas e totalmente ignorantes, inadeptos e milhares de outras. Ninguém é completo. Ninguém é perfeito. Então, esses dias, eu estava em um encontro do grupo do Paulo Vieira, que eu faço parte, e tive a oportunidade de expor as minhas dificuldades enquanto empreendedor. E eu mostrei meu grupo de empresas e todo mundo falou assim, nossa, mas como você construiu tudo isso? Como é que você dá conta? O seu dia tem 24 horas, as pessoas brincando comigo. Eu falei, eu tenho sócios ideais. Eu tenho sócios muito bons. Eu consigo, muitas vezes, as pessoas perguntam, como você consegue delegar? Esse evento mesmo, pessoalmente falando, assim como vocês profissionais que chegaram aqui pela primeira vez e viram o evento, eu cheguei aqui também na terça-feira pela primeira vez e vim à montagem. Porque, dessa vez, eu contratei uma equipe, antes era sempre eu que vim aqui para poder ver cada, medir cada espaço desse palco. Eu andava de ponta a ponta para ter... Eu gosto muito dessa materialização, de imaginar as coisas. E eu estou cada vez mais com mais empresas, mais trabalho, mas eu não consigo mais fazer a mesma coisa. Talvez alguns de vocês viram hoje eu carregando a coisa para lá e para cá. Alguém reparou isso? Gente, eu nasci do lado operacional, eu sempre fui mão na massa, mas tem coisa que eu não preciso mais fazer, eu realmente tenho uma equipe para cuidar. Então, nós temos que construir parcerias inteligentes, nós temos que delegar tarefas de uma forma inteligente. E quando... Vocês já ouviram essa frase de diversas maneiras, diversas pessoas foram referentes quando eu busquei essa frase, no caso, eu peguei a referência de Clarice Linspector, que quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas aquele que vai acompanhado com certeza vai mais longe. Já reescreveram ela e se auto colocaram como dono dessa frase de diversas formas. Mas, quando eu vou fazer uma frase, eu busco muito profundo, se não tem um outro autor. Uma vez, eu fui fazer uma aula, ou coloquei uma frase maior potente, de força, de guerra, era de um ditador alemão. Aí, eu, nunca mais vou cometer esse erro. Então, que parcerias que vocês fazem? Com que pessoas que você anda? Quem são as pessoas que vão te fazer progredir se você está andando com as pessoas erradas? E digo profissionalmente, digo pessoalmente, quem são as pessoas das quais você mais conversa ali naqueles grupos de WhatsApp, que são inúmeros, gente, eu aprendi a arquivar grupo de WhatsApp, ninguém me segura, arquivo todos, da família, então nem se fala, a gente passa todos para o lado. E quem são as pessoas que você quer se relacionar? Qual é o ecossistema que você quer conviver? Qual é essa comunidade? Uma comunidade aqui, nós temos em torno de, não sei, 250, 300 participantes, mais o pessoal online. Então, assim, essas pessoas que estão aqui, pô, numa boa, sexta-feira à noite, quantos não ficaram aqui o dia inteiro e ainda querem ouvir falar sobre carreira, empreendedorismo, sucesso? Olha para as pessoas que estão lá de vocês, são essas que vocês têm que conviver. Os que já estão lá jantando, estão com a vida ganha. Os que já, não, hoje, para mim, já deu, sextou. Então, assim, nada contra, eu também já tive a minha fase, graças a Deus, todo mundo amadurece. Mas, o convite que eu faço para vocês, no caráter de parceria, é de convivência, não necessariamente uma sociedade. Imagina, você ser sócio de todo mundo, também não dá, lidar com egos diferentes, vaidades diferentes, características diferentes, perfis comportamentais diferentes, não tem condição. Então, quando você vai construir uma parceria, é desde o grupo que você pertence, o grupo que você se relaciona, as pessoas que você conversa, isso é uma troca. Vocês já estiveram com uma pessoa bem negativa, sabe, que reclama de tudo? Gente, é muito ruim, isso é uma parceria que você está fazendo. Jura que você vai querer essa pessoa do seu lado? Só reclama, só vê dificuldade. Eu não sou aquele cara que fica rindo para as paredes. Uhul, está tudo bem, pandemia, a gente vai dar um jeito. Não, gente, foi difícil, foi doloroso, mas você pode ter certeza que, através de toda a diversidade, tem uma oportunidade. Toda porta que se fecha, abre outra. Todas as portas que se fecham, abre outra. Então, se reúnam com pessoas que pensam igual. E, se você não pensa igual em seu colega, vai junto. Chega em um grupo, vai no grupo do Golden, vai para o grupo do Golden, que ali o ecossistema te leva. Se você pensar pequeno ali dentro, você vai meio que pela multidão. E é assim que você tem que fazer suas parcerias. Se você perseguir na sabedoria, como o Salomão disse, quanto mais profundo você cavar um poço de areia, mais livremente a água flui. Assim, quanto mais profundo for o conhecimento, o mais fácil flui a sabedoria. Gente, a gente está no Congresso, vocês estão de parabéns. É aqui que está o conhecimento, é o técnico, é o empreendedorismo, é o networking. Uma conversa é conhecimento, uma conversa é sabedoria. Quanto mais você participar, livros, cursos, podcasts, nossa, vai dar um burnout. Depende do que você está ouvindo, depende da forma que você ouve, você aplica. Se você perguntar para mim, Bruno, você tem algum método de estudo para poder saber o que você sabe? O meu método de estudo maior é a experiência. Sou um cara que aprendi na prática, só que a partir do momento que eu aprendo na prática, obviamente hoje a gente consegue ter um Google muito rápido, eu vou lá e busco alguma referência na literatura, só que eu não leio a parte acadêmica igual a vocês, eu vejo lá um livro sobre, sei lá, falo alguma coisa, mercado digital, que todo mundo gosta de falar. E vou me aprofundar, eu testo, erro ali nas redes sociais, mas eu vou ler algum e-book, alguma coisa sobre o assunto, assim eu adquiro as minhas sabedorias. Se a gente for olhar no nosso caminho daqui para frente, o que a gente tem enquanto empresa, o que a gente tem como profissional? A gente tem, hoje a gente lançou a certificação da nutrição integrativa, a gente tem a Science Play, o Golden Group, a gente tem o Arnold Conference, vai ter o Meeting, o Sino de Goiânia, o Sino de Belo Horizonte, a gente tem inúmeros congressos, tem estande de certificação, tem estande de pós-graduações. Gente, o que não pode mais é a displicência e a auto-sabotagem de você não investir na sua carreira. E se a gente quiser quatro passos para se prosperar, a gente vai como o Rei Salomão em busca da sabedoria. Mas o questionamento que eu faço muito, mais uma vez está no meu livro essa frase, o maior diferencial competitivo, e aí a gente já vai entrando em uma esfera bem mais técnica de gestão, o maior diferencial competitivo que você pode ter nem sempre está na sua área de atuação. Vocês entendem o poder dessa frase? Está todo mundo ali? Ah, não, porque fulano faz acetogênico, acetogênico, gente, vocês juros, vocês ainda vão discutir sobre técnicas dietéticas? É isso que diferencia? Não, mas o meu atendimento eu sou nutrisportivo, na minha cidade não tem ninguém melhor. Jura que é assim que você ainda se diferencia? Dentro das mesmas áreas da nutrição que todo mundo tem o poder de estudar? Quando a gente vai falar sobre diferenciais competitivos, novos aprendizados, novas maneiras de aplicar, se a gente for falar sobre uma pirâmide profissional, sobre o lado administrativo, isso eu tive a oportunidade de falar em uma palestra que eu dei recente pela Science Play, o mundo corporativo hoje é dividido de uma forma operacional, tático e estratégico. A faculdade forma vocês para ficar o tempo todo no operacional. Operacional de operários, bom na massa, técnico, plantão, se tiver médico aqui, fica ali o tempo todo no hospital, plantão, madrugando, não tem problema, porque a gente precisa de plantonistas, mas, talvez, quem esteja nessa sala aqui já esteja buscando um passo a mais na carreira, já esteja buscando algo a mais financeiramente, já esteja buscando um desafio maior para a motivação, daquele plantão, ficar ali no consultório todo dia, não, quero ampliar a minha clínica, agora não quero ser manuto, eu quero ser administrador de clínicas, eu quero abrir a minha clínica para dividir com outros, você precisa crescer aquele pensamento de trás da mesa do plano dietético e entrar no plano, e aí, pessoal, isso vale também para a carreira solo, ok? Você pode ter lado operacional, mas alguém tem que cuidar do seu tático, alguém precisa cuidar do planejamento de comunicação de marketing, do planejamento, do atendimento ao cliente, como que faz a estrutura, e aí o mais interessante ainda é quem está fazendo o seu lado estratégico, o seu lado estratégico é o que vai direcionar aquelas metas da sua carreira, onde você vai simplesmente determinar para onde você quer estar daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, não adianta nada você definir suas metas, suas visões, se você está o dia inteiro dentro do consultório, atendendo, aí tem gente que tira a onda, eu atendo de 9 às 20, agenda lotada, daqui a três meses, eu falo, cara, chego no trabalho às 10, às vezes eu saio às 18, às vezes às 20, às vezes trabalhando no final de semana, eu não tenho, eu, Bruno, não tenho uma rotina, mas também eu me permito muitas vezes a estar trabalhando onde quer que eu esteja, isso é estratégico, isso é tático. Operacional é eu aqui, em cima desse palco, dando uma aula, operacional, para quem já reparou também, eu não entendo dos processos operacionais do meu evento, eu tenho uma equipe que, Bruno, onde é que credencia? Isso, credenciamento eu sei, vai, mas como é que faz? Eu tenho que pegar outra pulseira? Pô, não sei, não sei de verdade, procure a equipe lá, direto o pessoal que está nos grupos comigo, meu telefone é praticamente público, o pessoal pega e manda mensagem, quando vira o lote? Ih, rapaz, primeiro de qual evento, depois do que você está falando? Não sei, procurei a equipe, então, eu já não atuo mais no profissional, no operacional, porque eu estou sempre buscando estar no estratégico, mas tem uma coisa, eu adoro trabalho operacional, foi de lá que eu vim, assim como vocês, nutricionistas, vocês não precisam deixar de atender, só precisa ser mais estratégico, hoje pisou aqui no palco, um cara que é maravilhoso, amigo meu, Luciano, vocês acham, como que é a agenda do Luciano? Vocês acham que ele atende de segunda a sexta? Não mais, não é, gente? O cara já está no estratégico da carreira, Rodolfo Pérez, estava aqui hoje, vai estar aqui com a gente o evento inteiro, você acha que ele atende a semana inteira? Roberta, vai falar com a gente daqui a pouco, você acha que ela fica ali, uhul, minha agenda está lotada, se vão gloriando, a agenda é lotada? Não, é tática, é estratégico, pensamentos diferentes. Na Science Play, nós desenhamos o modelo de pirâmide profissional que ela vem à base. Enquanto empresa, nós temos que, a maior quantidade de volume de conteúdo que nós vamos oferecer, ele vai ser técnico-científico, porque é onde a maioria da população, enquanto nossa persona de clientes está. A maioria dos profissionais, gente, aqui tinha hoje 600 e tantas pessoas, no empreendedorismo tem 300, nutrição esportiva são 1.500, no empreendedorismo tem 300. Então, enquanto plataforma, é óbvio que a gente vai oferecer o maior conteúdo para onde? Para a base. E aí, quando a gente sobe na pirâmide, a nível tático, nós temos as nossas discussões, do qual eu sou extremamente grato, que é o Business Talk. Foi de onde surgiu ali inúmeras conversas, dificuldade que vocês listaram, que eu escrevi o livro O Fim do Consultório. Então, o Business Talk é um lado mais tático, é dividir ali estratégias, táticas, a dividir as estratégias com a tática. Agora, já o campo estratégico, para quem não domina, nós temos as ferramentas. Nós estamos construindo uma narrativa hoje dentro da pirâmide profissional, onde você vai poder ter as ferramentas estratégicas, porque talvez você não domine tanto, das estratégias, você já vai jogar para a parte tática, que é como executar isso no campo operacional, e se você for a secretária, a nutricionista, o que mais que pode ser? A gerenciadora, o financeiro, você vai fazer... É o quê? Quantos a pagar, quantos a receber, isso é tudo. Departamento de cobrança, fica lá cobrando o paciente no Pix, aí fica olhando, pagou, caiu. Então, você vai fazer os três pilares, e não tem problema, porque é assim que você vai sair dele. Primeira coisa, estado de consciência atual, ok, executa as três funções, mas tenha consciência que você está executando. Então, hoje na Science Play, quem já participa lá, nós lançamos semana... Nem sei mais, me perdi um pouco. Duas semanas atrás, obrigado. Duas semanas atrás, essa construção de carreira, porque a gente pode ajudar vocês, a gente montou as ferramentas para que vocês saiam um pouco mais do operacional e venham um pouco mais para o estratégico. É um projeto que a gente vai fazer para todos os assinantes da Science Play. E aí, eu vi essa frase, se a gente quer realmente mudar o mundo, isso é uma missão que está escrita na nossa parede no escritório, a gente precisa mudar a maneira que isso funciona. Pessoal, não tem como buscar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Ah, eu estou no arte, assisti a um modo de empreendedorismo. Tudo bem, saindo daqui, você vai sair mega motivado, vai escutar o Luiz falando de jornada do paciente, vai escutar a Mari Faz, vai escutar a Roberta. Você vai sair daqui mega animado. E o próximo passo? Ah, o próximo passo, eu vou buscar um MBA em business. Ok, mas qual? Qual faculdade? Quando? Essa semana? Segunda? Terça? Cadê as suas visões um pouco mais claras? Então, a gente precisa sair dos trilhos, a gente precisa sair da zona de conforto. se vocês identificarem algum desses problemas, e vocês são respostas de vocês, clientes, dentro da nossa plataforma, se vocês identificarem algum desses problemas, que eu acho que aqui ninguém tem, não é? Ninguém tem? Tem? Ninguém vai levantar a mão, não é, gente? Bom, ninguém tem nenhum desses problemas, mas ele é o quê? É desorganização. É falta de ciclo, é falta de saber o que fazer. Não tem problema, vocês formaram em nutrição, vocês não sabiam disso, vocês não tinham nenhuma obrigação de saber. Nós desenhamos, na Science Play, esse projeto, que é de um ano, e eu só quero explicar para vocês como serão divididas semanas. Na primeira semana, a gente distribui uma ferramenta, vocês vão fazer de uma forma mais operacional, no campo estratégico. Então, vocês vão botar a mão na massa para montar suas estratégias. Na semana 2, nós vamos entregar o que a gente vai chamar de consultório 50K. Eu mesmo vou entrevistar profissionais do Brasil inteiro que faturam mais de 50 mil consultórios. Eu já vi, eu vivencio o mercado digital desde 2015. Eu já vi as pessoas falando ganhem 5, ganhem 10, ganhem 15. Mas eu sou megalomaníaco, eu quero conversar com gente acima de 50, senão nem me chamam para sentar. Ecossistema. Estou definindo a minha régua. Estou definindo com quem eu vou sentar para conversar. Eu sento também, pessoal, com quem ganha 5, 2, 3, 4, não tem problema. Mas eu acho que para a gente repassar um aprendizado, vamos se referenciar pelo topo. E na semana 4, de todos os meses, pessoal, nós vamos entregar também o quê? A gente vai fazer uma anamnese das ferramentas para justamente saber como conduzir as próximas semanas. que a gente vai embarcar junto nessa missão. Eu convido vocês a visitar o estande da Science Play durante esses três dias, conversar com o Felipe, ver todas as condições. Quanto custa isso, Bruno? Gente, eu não estou vendendo mentoria, não estou vendendo nada. Estou convidando vocês para conhecer a Science Play. São mais de 2 mil horas de conteúdo. Enquanto o pessoal, e aqui eu tenho muitos clientes que realmente acompanham o meu trabalho desde o início. Enquanto o pessoal está vendo a pandemia e desesperou, gente, eu só não posso rir porque a pandemia foi trágica, mas eu nadei de braçada. Em 20 dias, a gente tinha um arno de contos para 2 mil pessoas. Em 45 dias, a gente tinha um We Nutrition Conference, que foi um projeto que em quatro meses, que a gente fez dois, atingiu 13 mil pessoas em 95 países. Então, assim, é muita experiência no campo digital para eu poder ficar convencendo vocês a estar passando o preço da Science Play, vai lá, estou vendendo. Estou mesmo, a gente precisa, é um projeto, mas vai lá no stand, conheça. O que eu quero mostrar para vocês é que há tempos, nessa visão do operacional para o campo tático, para o campo estratégico, a gente está nadando de braçada desde 2015. Nenhum congresso fazia um show business desse e trazia temáticas tão relevantes para ajudar na carreira de vocês. Hoje já temos e tem inúmeras pessoas, muitos deles estão aqui com a gente, palestrando, dando mentoria, clientes nossos, mas todos fazem parte do mesmo ecossistema desde 2015. E hoje aqui vai passar por esse palco Luiz Marcondes, que é o nutricionista do nosso grupo Golden, ele tem uma trajetória incrível. Foi um dos caras que eu falei assim, esse é o cara que vai falar de empreendedorismo para aposentar, não é, Anjo? Chega, não é? Eu já quero sair do operacional, não quero mais estar aqui no palco, quero estar no tático, no estratégico, mas no Golden eu estou lá, para ficar tranquilo. Mas eu não quero, porque o Luiz é maravilhoso e tem uma questão, ele tem prática clínica, eu sou só um empreendedor que pensa fora da caixa. Muitas vezes eu não consigo nem conectar minhas ideias com vocês, porque realmente eu penso de uma maneira aberta e eu gosto de pensar assim, porque não me limita a nada. Quando eu penso de maneira aberta, ela me abre todas as possibilidades. A marifaz, no qual eu sou apaixonado o tanto que ela comunica, o tanto de profissão, o que ela ajuda. E ela ajuda de verdade, sabe como ela ajuda entregando resultado. Eu sou fã da Mari. Ela vai estar aqui com a gente daqui a pouco, nem sei se está aí. Está? Não sei. Acho que está no estande dela ali. E a Roberta, a Roberta está aqui, acabei de encontrar com ela. Gente, a Roberta, nada de braçada também, administração de clínicas. O que ela já falou para a gente, acolheu a gente no momento de pandemia, acolheu o nosso grupo, de deu aula. Poucas pessoas, há sete anos, traz realmente esse tipo de conteúdo para vocês. E o meu único convite para vocês é que, se esse conteúdo, se essa mensagem, ela inspira vocês, se vocês só insistirem no melhor, muito em breve é isso que você vai ter. porque eu não conheço ninguém que realmente busca, busca, busca e não colhe o que planta. Gente, não dá errado. Eu trouxe quatro referências aqui de como prosperar. Segue a risco, não vai dar errado. Eu testemunhei aqui um pouco disso, de como foi a minha jornada, com erros e acertos, mas tinha uma referência de como a gente segue. Então, gostaria muito de agradecer a vocês e chamar aqui minha colega Vanessa para poder convidar os outros convidados e vocês ouvirem de coração. Muito obrigado, pessoal. Obrigado.